Olá gente querida, estamos iniciando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje gente, e hoje a gente vai fazer, eita dá um oi marido Opa! Opa gente! Opa gente! E hoje gente, a gente vai fazer nossas comprinhas Só que a gente não vai fazer, no mesmo lugar onde a gente faz, né Maurício? A gente vai fazer, num, na onde? Atacadão Não, é num atacadão que a gente vai fazer, só que não... Em outro atacadão É, só que é em outro atacadão gente, porque no de lá onde a gente faz Às vezes fica faltando muita coisa, entendeu? Tá faltando, às vezes faltam muitas coisas E aí a gente vai, vai dar uma olhadinha nesse outro aqui Que onde a gente mora tem dois, né Maurício? Tem três, atacadão é três Tem três atacadão aqui no Benedito, né? Onde a gente mora, em Maceió, né? O Benedito é o nome do bairro, né gente? Onde eu moro Aqui em Maceió tem três atacadão E a gente vai agora fazer nossas comprinhas E que vocês gostem, né? Gostem aí do nosso conteúdo Dê um like, dê um que Evelyn? Like, like Dê um like, gente Descreve seu canal, tá bom? E vem fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Vamos acompanhar aqui So, Alex, would you like it? I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping Enfim, gente, chegamos aqui A Luísa hoje vai no carrinho Vai na cadeirinha, né, Luísa? Aqui, gente, esse daqui tem uma paisagem bem linda Não dá muito pra vocês verem, não Mas ali, ó, é a praia lá embaixo Tá vendo? Aqui, gente, ó, tá vendo que vista mais linda Não sei se tá dando pra vocês verem, tá vendo? Lá embaixo, tá vendo? Que lindo, tá vendo, gente? Porque não tá focando bem, tá vendo? Aqui do lado fica um shopping, tá vendo? Bora, Maurício Aqui, gente, a gente vai fazer nossas comprinhas, né? Olha, gente, que linda, tá vendo? Essas panelas aqui Mostra aí, Maurício Mais de perto Olha que linda, gente, ó Vira Eu acho que ela vai... É no fogo de indução, né, Maurício? Não Tá vendo, gente? A unidade, ó Cada uma tá saindo, ó 170, tá vendo? Mas que linda é Não é, Maurício? Eu acho que vem do conjunto todo Ou só a unidade é assim, Maurício? Só pelas unidades Acho que não tem um conjunto, não Ah, gente, que linda, linda Muito bonita, viu? E ela é vizinha, então Deixa eu ver a panela Pesada Muito pesadinha O marido tá botando já o leite O leite tá em oferta, gente, ó É R$4,98, tá vendo, gente? Aqui, gente, a gente vai levar arroz Tá vendo que esse tá mais... Num precinho melhor Tá de R$3,79, tá vendo? E vai levar dessa marca mesmo Marca pop Igual o que, Maurício? Igual a moto Arroz branco tem, é A gente só vai comprar mesmo o que tá faltando Ficou faltando mais biscoito O que é que o menino mais gosta É que o menino mais come, né, gente? Que gosta muito de biscoito Arroz e feijão Tem mais um pouquinho, né? Aqui, gente O marido tá pegando pasta Tá vendo? Da Colgate Tá de quanto, Maurício, ela? R$7,40 Ele pega da maior, gente Daquela mais grandona, né? Que dá mais pra família toda E a gente vai dar uma olhadinha aqui Num... Como é? Num... Num sabonete Nos valores aqui do sabonete E aqui, gente O que tá... No precinho bom É esse daqui O Albany, tá vendo, gente? Tá de R$1,89 Ele tá num preço bom, né? E ele não é ruim, né, gente? Bem cheirosinho Ó, principalmente Esse aqui, ó Bem cheiroso Vou levar... Vou levar uns desse aqui, gente Ah, gente Esse daqui também Esse que a gente leva O... Esse daqui, ó É da marca IP Ele tá também Um preço bom aqui O preço dele R$1,65 Vai levar desse mesmo Do Albany, Maurício Ou do... Ou do IP Do Albany Ele hoje que é desse, gente Pronto, gente Pegamos seis... Seis sabonetezinhos O seda, gente Ó, o potão Tá de R$19,50 Tá vendo? A gente vai levar um desse Pra passar no cabelinho Das meninas E aqui, gente E aqui, gente O creme escala Tá vendo, gente? Ó o valor dele aqui, ó R$9,90 Tá vendo, gente? Tem um monte... Um monte de opção Mas eu gosto bem desse aqui, gente Desse aqui de maionese, ó É muito bom A gente se dá com ele Pra fazer a nossa hidrataçãozinha Que eu faço no cabelo meu e da ela Tá vendo, gente? Aqui, gente Ó o sabão Bem TV Tá vendo? Ele tá Um preço bem bom R$3,59 Tá vendo? A gente vai levar hoje desse E aqui, gente O valor da água sanitária Tá vendo? Dessa Dessa aqui, ó Dragão Tá vendo? A gente vai levar hoje dessa Tá mais em conta Tá vendo, ó Aqui, gente A gente vai levar um feijão desse aqui Do preto Tá vendo? Tá de R$6,89 Tá vendo? Ele tá a unidade, né? E aqui vai variando os preços A gente vai procurar aqui Do outro também Do branquinho, né? Do mais clarinho O valor bom, né? Quem gosta desse do preto Muito É o meu menino, né? O Everton Gosta muito desse do preto Ó, gente A gente achou isso aqui Tá em oferta Tá vendo, ó? Esse aqui Que caldo Tá vendo, gente? Agora tá parecendo Bom, né? Os grãozinhos dele Ó, tá bem Bem limpinho Tá vendo, gente? Ó Eu gosto de procurar Assim, porque assim A gente não perde Não perde, né? E comprando ele Mais sujo, né? Mais Mais como é Cheio de sujeira Dentro A gente perde, né? Aqui, gente O valor do A gente vai levar Três desse Bem TV Tá vendo o valor aqui Bora, Everton E aqui, gente O valor da maionese Tá vendo, ó? Vai variando As marcas, né? A Quero Né? A Vigor Tá vendo, gente? Tá vendo, ó? Vai variando Os valores Mas hoje Eu vou levar Dessa aqui mesmo, gente Ó Tá bom O preço Tá de 5 5,79 Aqui, gente O Sazon Tá vendo, gente? Mas não tem Hoje, não Parece Do que eu gosto Ó, Maurício Não tem, não Aqui mesmo Só tem do verde Só tem desse, gente Ó Do verde Não tem, não, gente Aqui mesmo Do que eu gosto Eu gosto do amarelinho Aquele que é pra massa, né? E esses outros aqui É de outra marca, gente Ó É desse da Quitano, né? Ó Nunca comprei Não, desse Não vou levar, não Açúcar, gente Aqui, ó Desse do pretinho, né? Tá o valor bem bom Ele tá de De 3,79 Tá vendo, ó? Tá vendo? A gente levou 4 Não foi, Maurício? Não pegou 4? Pegou 4 Aqui, gente O valor da Da sardinha Tá vendo, ó? Essa daqui É a que a gente Mais gosta Tá vendo? Essa aqui, ó Ela tá no valorzinho Até bom Ai, caiu aqui, gente Ó Tá de 4,29 A gente vai levar Só duas dela Que vai variando Eu não gosto Dessa com óleo, não E aqui, gente O valor do leite Tá vendo, ó? Desse de sachêzinho Aqui, ó A gente vai levar Um desse Tá vendo, ó? A gente vai levar, gente Uma Uma dessa aqui, ó Da Inhoque Tá vendo? Ó o valor dela É bem bom o valor Aqui, gente Aqui, gente Ó o valor desse biscoito Desse três Daquela do verde Não foi, Maurício? E um desse, gente A gente vai levar Ó o valor dela aqui, ó 4,69 Biscoito, gente Ó, desse daqui A gente vai levar Três desse Ó, gente A gente vai levar Desse daqui Tá vendo, ó? O valor dele Tá bem bom Desse treloso De leite Tu pegou Um de qual, Maurício De leite Um de cada Gente, desse Bora Ele é um desse Estudo aqui É caro A gente vai levar, gente Ó Um pacote Um pacote desse aqui De batatinha palha Tá vendo, gente? O menino gosta de comer Botar na comida Tá vendo? Vai variando aqui Os valores, ó Esse é do menorzinho Esse vem menos Tá vendo, gente? A gente compra essa aqui, ó Que vem mais E ela é bem gostosa Não é ruim, não Aqui, gente A menina tá olhando A caixinha de bombom Que vai querer Tá vendo? Que vai escolher, ó Tem de agaroto Da Nestlé Tá vendo? Não é esse Vai querer dessa? Da garoto, é? Tá esse valor, gente Ó Muito bom Dez e quarenta e nove Então, bora É bom preço ou não? É, tá bom Tão sabida da mamãe E aqui, gente A gente tá fazendo Nossas comprinhas Esse, gente Ó, daí tá lá Que a gente vai levar Tá de um e trinta e cinco O valor dele A gente vai levar Uma caixinha dessa Tá vendo? A gente vai pegar, gente Dois desses aqui Tá vendo? Que a gente sempre leva Com as meninas Que ela gosta muito Desse pra tomar Mas gosta de tomar De manhã Olha, gente Tá bem bom O valor desses empanados Aqui, ó Dez e E noventa Né, gente Esses empanadinhos Aqui de peixe Ó Uma delícia, gente E esse Ah, gente E aqui o valor, gente Ó Dessa pimenta de cheiro Tá vendo? Que eu amo Vamos colocar ela Na comida, gente Fica muito gostoso O saborzinho Vai colocando, Evelyn Coloque assim, mãe Essas assim, ó Mais durinha Quanto ela é mais durinha Assim, gente Ela dura mais Abra a sacola Abriu? Abra toda Pra ajudar a mamãe Essa tá durinha, mãe? Tá, mamãe Essas que tá mais durinha Você pega, tá bom? Tá ajudando a mamãe Colocando Tá vendo? Procurando assim A mais durinha E vai colocando É Não, o rosto tá mais caro, mamãe O valor, gente Ó Do repolho aqui, ó 5 E 89 Tá vendo? E do rosto tá de 6 E 89 Tá muito caro Tá bem carinho, né, vidinha? Tá bem caro Aqui, gente Ó O valor do alho Aqui O marido tá escolhendo Aqui, ó A gente vai levar pouquinho Leva pouco, Maurício Que ainda tem lá, gente Ó, gente Hoje o marido vai querer levar uma Leva duas, Maurício Uma farinha de fazer Fazer tapioca Não, gente A gente só vai levar uma Porque ela já tá A validade dela já tá Perto, né? Oi? Bora O limão tá bem carinho Tá, Maurício? Tá ajudando, Loi É, filha O papai ia colocar Limão, gente Ó É, tá Tá o jeito de murcho Né, Maurício? Tem que procurar o mais O mais É Mais durinho Né, Maurício? E fininha a casca, viu? Pra fazer É, como é? Pra fazer suco Senão pra espremer É melhor os fininhos Só colocar com os quatro É É É É É, que eu acho que não tá muito Ui Não tá muito, né? É Ó Vai, Paulo Tá, vai lá, Paulinho Tá, vai Tá, vai Tá vendo, gente? Como a mocinha É inteligente Pesou Não foi, mãezinha Bora, Maurício Valor, gente Ó Da beterraba aqui Tá vendo, ó Procurar mais durinha, né, Maurício? É Tá escolhendo, gente, aqui Tá bom, André? Hum? E aqui, gente A gente já fez nossas comprinhas Tá vendo aqui, ó O marido tá guardando ali, ó Dentro do carro, né, gente? As meninas já tão ali dentro, ó A gente comprou Um salgadinho Pra elas ir comendo ali E esse foi mais um vídeo, tá bom? Até o próximo E tchau, gente Tchau, gente As meninas tão dando tchau, gente Ó Tchau Tchau, tchau Tchau 是 Tchau